O meu nome é Marcelo, sou do Instituto Federal de São Paulo. Vou falar um pouco sobre vídeo-mercado e transportes. Nós temos em São Paulo, atualmente, cerca de 15 mil táxis. É mais ou menos a mesma frota do Rio de Janeiro, por uma cidade com praticamente 12 milhões de habitantes. Enquanto isso, em Teherã, no Irã, nós temos uma frota de 83 mil táxis, por uma cidade de 8 milhões de habitantes. Por que isso acontece? Em Teherã, acontece um livre mercado, ou seja, qualquer pessoa pode prestar o serviço de táxi, literalmente colocar uma bandeira de táxi em cima do seu carro e prestar o serviço. Algo que não acontece no Brasil, onde o sistema de licenças impede a entrada de novos participantes, gerando um mercado paralelo, um mercado negro, com licenças em São Paulo que chegam a custar até 300 mil reais. Uma defesa liberal nesse setor é a democratização do setor de táxis, ou seja, você eliminar o alvará do táxi para que qualquer pessoa possa prestar o serviço. A mesma coisa acontece no transporte, no setor de ônibus, onde há um cartel e uma empresa para entrar no setor, ela depende de uma licitação, geralmente com sérios problemas de concorrenciais. Uma defesa liberal nessa área também é a mesma coisa, que qualquer pessoa possa pegar sua van ou seu ônibus e prestar o serviço, independentemente da prefeitura ou do Estado autorizar essa prestação. Esse problema, inclusive, já gerou uma guerra, a guerra das combis em BH, em 2011, que foi basicamente a prefeitura impedindo os perueiros de prestar o serviço, e isso gerou diversos problemas pela cidade. Então, liberais são a favor de democratizar o acesso ao transporte, seja via táxis, seja via ônibus. Um dos benefícios principais de democratizar o acesso ao transporte seria a redução dos preços das passagens. É Lima, no Peru, que fez esse processo de democratização do acesso ao transporte, tem passagens hoje em dia que custam de R$ 0,80 a R$ 1,50. Enquanto em São Paulo, uma frota muito menor do que Lima, nós temos passagens a R$ 3. Outra vantagem é que você gera uma grande concorrência, incentivando as pessoas que prestarem o serviço a se aprimorar ao longo do tempo, o que beneficia novamente o consumidor. No livre mercado, os únicos que são prejudicados são o governo e as empresas amigas do governo. No livre mercado, as empresas amigas do governo e as empresas amigas do governo.